Tá ligado? Porque quando eu era porteiro, meu primeiro carro foi nozinho quadrado e pra mim isso foi muito... Tive um, o teu era verde? Caralho, o meu era azul, aquele azul bem clarinho. Mano, olha que da hora. Eu tive um quadrado, eu tive um verdinho. Vamos pensar numa coisa, vamos pensar numa coisa aqui. Nós três começamos com o gol, cara. Eu tive um gol BX a ar. Qual era o teu gol? Gol quadrado. Gol quadrado. É o BX também? Não, o meu era o... O Bolinha? Que vinha com o motor de AP. Ah não, o teu era o modelo é mais chique, cara. Motor de AP. O meu você lembra? Eu lembro. Não, o teu era chique também. Era bolinha, o meu era gol bolinha. O meu era motor igual de fússil, não tinha radiador. Era gol, a gente começou com o meu, hein? O meu não tinha radiador. Só essa história aqui pra vocês. Aí os caras me chamam de louco, né? Antes da pandemia eu tinha comprado um assaveiro 95 quadrado. Aí já... Falei pros caras, vou pintar de laranja, vou botar a roda, os pênis só, ah, num paredão de som, não sei o que. Os caras, vai virar um carro de Bahia, ah, não sei o que, me xingando, tá ligado? Nada contra o Bahia não, que isso é frase de... Sim, sim, sim. É, de... Quebrada, que eu junto, às vezes, vou botar o carro zoado. Ponto. Montei o carro. Que que cê fez aí, seu louco? Caralho, que defende aí, passa por ali. Essa é a tua? É a minha. Cadê? Aí, ó. Manda. Caralho, tô feliz do carro, fica invocado. Aqui, ó, olha aqui, ó. Ah, meu pai, meu pai teve essa Saveiro também. Essa é uma Saveiro, né, mano? E Saveiro 95, são poucas com motor AP 1.8, a minha é 1.8. É porque era a Autolatina. Porra, a do meu pai roubaram dessa aí, na loja. A Saveirinho? Meteram o cano e levaram embora, tadinho. Meu pai tinha uma dessa aí. Mas eu tive um bom dia. No dia anterior, o seguro último não tinha mais esse... É sério. Cagada. Porra, eu não renovei o seguro, caralho! E a dele era aquela dourada. Lembra que tinha uma dourada? Essa aí, bola, douradinha? A dele era aquela dourada, hein? Levaram no dia seguinte. E gastou uma moeda aí ou não, irmão? Gastou, né? Ah, gastei assim, pouquinho. Você fez do jeito que você quis. Fiz do jeito que eu quis e também teve os um arroba pix. Não, já, desculpa aí, mas tem que agradecer os caras. Lógico, lógico, caralho. Entrou o Stetsons. Como é que é o nome? Stetsons, que é, mexe com módulo, tudo isso. Ah, é Stetson. 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 Stetson, China Sondes, esqueci de alguém, desculpa. China Sondes, o Bruno da Desamassos, acho que algum de vocês conhece. Irmão meu, irmão. O Bruno da Desamassos foi o que pintou de laranja. Ah, você fez lá no Desamassos, que legal, Bruno é meu irmão. Trampo foda. Cairon Race foi o que fez o interior inteiro, colocou até os bancos. E agora eu tô me ligando, eu fui um dia lá, teu carro tava lá, não sabia que era teu, cara. Olha que legal. Tu levou o carro teu lá. Já levei vários lá, dou umas batidas, ele arruma. Ó, tem um outro nome que eu esqueci, que mexe com módulo, ó. Stetson, Triton. 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 Eu fui até o exterior, é que a Triton faz os gravos, os gravos, corneta, tudo. Isso aí. Entendeu? A Stetson é tudo de módulo, módulo, tudo aqueles negócios. Então ele treme, essa é aquela que treme, atrás do teu paredão, é isso? Ah, eu vou mostrar, eu quero ver, peraí, você leva ela nessas, como é que é o nome? Fluxo de rua? É? Sim, eu tô não, filho. É muito gostoso isso. Eu pedi pra Deus, assim, Deus. A galera que mora fica puta, mas eu confesso que a gente fazia isso também. Eu vou falar pra você, eu pedi pra Deus, assim, Deus, se um dia eu ganhar dinheiro, vou ter uma oportunidade de ter algo melhor. Cara, não é pra mim, querer ser melhor do que alguém. Eu só quero o seguinte, andar na minha quebrada, fazer meu churrasquinho todo, sabe, do mundo. Comer uma carninha. Comer uma carninha. E quem falar mal de mim é porque eu não gosto de mim. Porque eu sempre falo pros caras, eu sou super de boa, eu não tenho confusão com ninguém. Então, se você tá falando mal de mim, é inveja. É. Que é normal. É tipo assim. Normal, é verdade. As pessoas sempre vão se questionar, como ele saiu daqui e eu tô aqui, tá ligado? Mas como é o que você falou, irmão? Trabalha, o caralho, é como que você... Olha o aparelhão, cara. Deixa eu ver o aparelhão. Ah, da hora, hein? Cara, que época... Tá ligada, 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 tá